A gente lembra pra você que hoje eram 22 jogos que seriam disputados pelas eliminatórias para a Copa de 2012. Um deles acabou sendo cancelado devido a um sério problema envolvendo os torcedores sérvios que foram até Gênova, na Itália, pro jogo contra a Itália. Esse é o momento, olha, onde os torcedores sérvios jogam vários sinalizadores no gramado. Isso do lado de fora do estádio, muita confusão. Então, essa cena, né, mostra aí o torcedor encapuzado com a camisa, com a caveira ali, cortando a rede que protege, né, que impede qualquer coisa de ser arremessada no gramado. Esse foi o momento onde os jogadores entraram em campo. É. E aí você vê a bandeira, né, pedindo respeito, pedindo paz. E a paz acabou não imperando nesse jogo, né. Mesmo com a polícia presente, acabou fazendo com que a partida acabou sendo cancelada. E isso aí, imagens, né, já no finalzinho do jogo, já depois que o jogo foi cancelado, os torcedores aos pouquinhos deixando ali a área reservada para os torcedores da Sérvia. Torcida policial italiano ali para impedir qualquer tipo de invasão no gramado do estádio Luiz de Ferraris. Os torcedores ainda presentes lá no alto, foi exatamente ali naquela proteção, onde tem a grade ali com o vidro que acabou sendo quebrado. Várias partes aí foram danificadas do Luiz de Ferraris. Você vai vendo aí o torcedor italiano que também acabou sendo obrigado a deixar. O estádio não viu a Itália enfrentar a Sérvia. O jogo correu por pouco mais de sete minutos, depois de um atraso de praticamente uma hora. Mas depois de sete minutos, oito minutos de jogo, novamente o torcedor Sérvio continuou a tirar vários objetos no gramado. E aí o árbitro decidiu em interromper a partida e a UEFA acabou cancelando completamente aí a partida.